O projeto Melhoria da Experiência do MEI foi uma iniciativa desenvolvida pela Secretaria Municipal da Fazenda em parceria com o Laboratório de Inovação em Governo, 011 LEM, da Secretaria Municipal de Inovação e Tecnologia. O projeto buscou entender com profundidade a experiência dos MEIs com alguns serviços da Prefeitura, de forma a reduzir barreiras e propor melhorias. Primeiro, o 011 Lab utilizou diferentes métodos de pesquisa para entender como os MEIs acessavam o serviço da nota fiscal. Os problemas e dores dos usuários foram identificados. A partir dos resultados da pesquisa, o 011 Lab e a Secretaria da Fazenda construíram personas e mapearam a jornada do usuário. As dores do acesso dos MEIs foram identificadas e priorizadas. As equipes, então, idearam melhorias que poderiam resolver essas dores. Duas foram selecionadas e, através de ciclos ágeis, sete protótipos foram gerados. Um para um app, dois para os sistemas e quatro para o site. Testes de usabilidade verificaram formatos e funcionalidades. Duas melhorias foram selecionadas e viraram solução. Um app e um site. As equipes criaram um mapa de execução com passos de implementação, responsabilidades e prazos. Por fim, o mapa, os resultados das pesquisas e as soluções desenvolvidas foram entregues para a Secretaria da Fazenda, que iniciou a implementação. Os principais resultados do projeto foram os seguintes. Primeiro, a análise aprofundada da experiência dos MEIs, a partir de evidências qualitativas e quantitativas. Esses dados permitiram o mapeamento da jornada do usuário e das suas dores reais, além da construção de personas que ressaltavam as pessoas características dos usuários e dos usuários do serviço. Nós construímos também duas soluções, desenhadas a partir de problemas reais desses MEIs de São Paulo. Primeiro, um site, um passo a passo dos processos de abertura e manutenção do MEI e de emissão de notas fiscais. E agora, um aplicativo para a emissão de notas fiscais pelos MEIs, que está em desenvolvimento e deve ser lançado no segundo semestre de 2021. E agora, um passo a passo.